A Viviane é daquelas que adora esse tempinho frio, só que não. Eu sou aquele tipo de pessoa que, digamos, não tem muita tolerância ao frio. Então sempre duas roupas, meia, carrego meia, às vezes uma é insuficiente. Preciso de duas para ver se ameniza o frio do pé. Essa noite mesmo ela penou. Essa noite eu dormi com duas cobertas, mas um cobertor grossão de lã. Com a previsão de frio até o final de semana, a nutricionista sofre por antecipação. Mas calma, Viviane, o frio é passageiro. A gente economiza no banho, não vamos mentir, porque não tem como, gente, ficar tomando banho nesse frio. Disposição para a academia, eu acredito que vai na força da disciplina e olha lá se for. E ficar em casa, com certeza, porque é frio e ninguém tem olho para sair. O bom humor ganhou as redes sociais e fez algumas prefeituras goianas entrarem no clima. No perfil da prefeitura de Aparecida, a Serra da Areia ficou assim, coberta de gelo. E no decreto gelado da prefeitura de Goiânia, o banho, principalmente o matinal, virou facultativo. Mas o uso de desodorante é obrigatório, viu? Foi liberado também o uso daquela blusa de frio que você nem lembrava, mas manteve obrigatório o uso de máscara e álcool em gel. A corrida pela pamonha quentinha está liberada. E aí é igual naquele filme, né? Põe casaco, tira casaco, põe casaco, tira casaco. Cedo, amanhece fazendo frio. Durante o dia, esquenta. Fim da tarde, noite, madrugada, frio de novo. Essa variação de temperatura é complicada. Se não ficar esperto, fica doente. Deixar o ambiente limpo, hidratar, evitar bebidas alcoólicas nesse período, porque há aumento aí da absorção de líquidos com aumento da ingesta de álcool. Então evitar o álcool, principalmente em excesso nesse período. Uma alimentação saudável. Há vacinação contra gripe, contra covid, se estiver no seu grupo prioritário. E o uso de umidificador nos locais, né? Isso é bastante importante. E pelo menos por esses dias, o tira e põe casaco continua. Eu prefiro tirar do que pôr, né? O negócio de tirar é porque está quente. Agora, colocar e ainda ficar com frio, como estava ontem, é ruim. O negócio de tirar é porque está quente.